E vamos para o nono lançamento, meu Deus, que hoje eu não acabo isso, vamos lá, nono lançamento. E olha que eu deixei 4 pra semana que vem, hein, separei 4 lá, não vou botar na lista não, vai pra semana que vem. Pessoal, não esquece de deixar a curtida na live e estamos aí com o nono lançamento de hoje, Spy Game, jogos de espionagem, né. Lançado no dia 20 de setembro, é um drama chinês de 36 episódios de mistério e crime, certo? Os chineses adoram essas coisas, né, deve bombar lá na lista depois dos tops. Ó, tem a atriz que tá fazendo a princesa na lenda de Zoua. Então a gente tem ali o Tom, que é muito conhecida como Yao Yao, o Han Zhen como Guao Tian Yan, certo? Um drama que de espionagem, achei legal os cartazes, ó, em preto e branco, mas com os óculos digitais transparentes, né. Vamos lá. Interessante, interessante. E a gente tem o Ei Da Xun como o Huan Zi Shen e a Zhou Fan como a U Shi, certo? Também aí nessa arte maneira dos óculos digitais. E aqui é a que eu falei, a atriz que faz a princesa da lenda de Zoua, a Wan Lin Kung como a Zhang Jiahui e o Tony Yan como o Xiaoyi, certo? Tá aí os nossos atores desse drama de espionagem. Temos mais aqui cartazes com outros atores. Sinopsis, vamos lá. Em Jihai, na China, um jogo de espionagem ganhou popularidade entre os jovens. Acontece que o jogo é desenvolvido por uma organização de inteligência estrangeira conhecida como Night Fog. Eles estão usando jogadores para se envolverem em atividades de espionagem sem o seu conhecimento e também aproveitando a oportunidade para cultivar espiões entre eles. As sementes malignas do jogo têm se espalhado silenciosamente pela cidade. Neste momento, Gao Tianyang, chefe de reconhecimento do Departamento de Segurança Nacional de Jinghai, trabalha em conjunto com o oficial de inteligência U Shi para mergulhar fundo no jogo enquanto investigam um caso em torno de segredos de laboratório que vazaram. Durante a investigação, os dois resgatam de uma conspiração Huan Zi Shen, que é como um irmão mais novo de Gao Tianyang. E, por sua vez, ele se torna seu informante graças à sua rica experiência no jogo de espionagem. Nosso negócio é totalmente tecnológico, né, gente? High-tech aí. É um jogo online com espionagem, com as pessoas investigando o jogo. Vai ser um negócio bem louco, né? Bem diferente também. E temos trailer. Vamos para o trailer. Deixa eu pausar aqui a música. Vamos para o trailer. É o último lançamento, gente. Parece interessante. Ó. Hum, Cidade do Futuro. Eu gostei, viu? Tipo, dentro do jogo mesmo. Que interessante, gente, ó. Ó, esse é o tipo de drama moderno que me chama a atenção. Vocês sabem que eu sou gamer, né? Já falei várias vezes daqui que eu sou jogadora, né? E gostei, hein? A Lu tá faltando cheinha. Nossa, chelezinha. Tô quase lá, né? O próximo tópico é ele. Acho que eu vou falar logo dele. Não vou deixar pro final, não. É o próximo. A Lu, vou pôr na lista. Eu gostei dessa pegada high-tech. Cat. Nossa, hoje nós batemos recorde de lançamento. Hoje foi, Cat. Eu nunca falei de nove lançamentos num dia só. E ainda tinha mais quatro. É o que eu falei. Deixa pra outra live que eu não tenho condição de falar de todos os lançamentos num dia só sendo tantos assim. Ainda mais que eu quero mostrar o vídeo que eu falei do concerto do Mysterious Lost Facebook. Tá grandinho, né? E eu quero passar pra vocês. E tem outras coisas pra ver, né? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Gente, ainda tem o povo vestido lá, né? Com aquela roupa do jogo tipo cosplay. Muito legal. Eudésia. Maíra colocou o cartaz do Xeí. Não vai falar? Lógico que não. Claro que não. Não é. Aqui não tem propaganda fake, não. Aqui é propaganda, é real. A gente vai falar de Xeí. Alessandra. Hoje tá difícil o buraco negro da lista, tá? E essa princesa, sua Hansi do Ruai, já tô sabendo, né? Tava gostando tanto da personagem dela. Lu, Eudésia, ela pôs pra falar por último, pra judiar da gente. Não, eu vou falar depois desse aqui. Não vou deixar por último, não. Eu ia deixar por último porque é um vídeo grande. Eu acho que ele ficou com 20 minutos. Um negócio assim. Né? Eu ia deixar pro final. Mas como, assim, eu tô bem no tempo, sabe? Eu ainda tô com duas horas de live e 10 minutos. Eu acho que dá pra falar agora. Aí depois eu só tenho as fofoquinhas e a dica e o top 10. Acho que tem condições. É que eu achei que ia levar três horas pra falar de nove lançamentos. Eu tô correndo igual a louca que vocês estão vendo, né? A Tainá. É mesmo. Está faltando o Xeí. Vou chegar lá. Ai, vamos lá. A Lê. Eu tô quase vendo o Imortal Samsara só pra ver o Xeí. Lêndi. Amei tecnologia. Meu ponto fraco. Também gosto. É... A Alessandra falando que sexta drama do Shukai Shen. Sexta-feira de Viva é o Shukai Shen. Tainá e Mortal Samsara é um porre. A flor lesada de trago drama. Gente, o Mortal Samsara é muito ruim. A minha crítica é até engraçada. Eu falo tão mal do drama. Eu falo chato demais, né? Ô draminha chata. Drama é diferenciado esse aqui, hein? A Alessandra falando que semana que vem vai ter ração. Isso aí. Alessandra, por que estamos vendo o drama da Lêndi Zonhuá? Pois é, gente. Eu tô focada no Zonhuá. Agora eu tô focada no Zonhuá. Mas ainda tô um pouco no buraco negro do... Né? My Journey to You. Porque eu tô montando a live de sábado. A Alessandra falando pra Tainá. Eu nunca vi por causa da flor. Mas tô querendo dar uma chance depois de Lost in Forever. Alê, assim... Eu não gosto de Mortal Samsara. Olha que eu adoro fantasia, né? Mortal Samsara é difícil. Foi difícil terminar, cara. Nossa, draminha chata. No Tainá eu assisti pelo Shai. Morrendo de ranço da flor lesada. Foi difícil, gente. Nossa. Olha, Imortal Samsara é um drama que tinha tudo pra ser maravilhoso. Inclusive, eu tenho todos os bonecos do Mortal Samsara aqui. Até parece que eu... Quem olhar acha que eu amo o drama, né? Mas é por causa do Shai, né, queridas? É... Mas realmente foi difícil de assistir. E o Dezio falando. Comecei a ver Love and Redemption ali. Não. Amor e Redemption, maravilhoso. Pode assistir sem... Sem medo, porque é maravilhoso. Ali eu acabei de ver o Amor e Redemption. Acabei semana passada. Eu vi que ali tava comentando bastante no grupo sobre Amor e Redemption. Vamos continuar aqui. Intenso. Intenso. Maneiríssimo. A Lu falando. E o Dezio é muito lindo. Alessandra. Negócio de descobrir qual fãzul vai pegar esse drama. Pois é. Esse drama aqui, que é um drama muito diferente. Será que algum fãzul vai pegar? Porque parece muito interessante. Olha, eu gostei. Izzy. O Shai é tão especial que estou esperando terminar para maratonar. Gente, ele é maravilhoso, né? Eu adoro o Shai. Lu. Depois assistam o Promessa de Xangã. Já assisti. A Promessa de Xangã. Já vi. Alessandra. Pula a Xará. Vem. Imortal Samsara é melhor não, gente. Imortal Samsara é muito chato. Vem a minha review primeiro. Tem a review aqui no canal. Vai lá. Mini review Imortal Samsara. Tá lá eu xingando o drama. A minha review é muito engraçada. É. Alessandra falando, né? Que aí você vai pegar ranço de verde. Ali. Eita nóis. Que medo. Nossa. É muito chato ali. É muito chato. É. Lu. Izzy. Eu não me aguento. Amo os dramas. Vem a minha review, Ali. Vai lá ver a minha review de Imortal Samsara. Vai lá. Para você ver. Assim. Eu acho que é a review que eu mais reclamei. de um drama na minha vida. Tirando o ódio que eu tenho do dragão. Que vocês sabem que eu tenho ranço. Eu acho que o Imortal Samsara foi o pior. Vamos ver. Interessantíssimo, hein? Ó. Gostei. Vou até bater palmas. Gosto de coisa tecnológica. Muito legal. Muito diferente. Tomara que algum fanzube aí se anime de pegar. Gente. O nono lançamento de hoje, hein? Meu Deus do céu. Alessandro Ru. Drama bom. Tainá. Ela me dança. Só o Shen. Vale a pena. Imortal Samsara. Porque a floreza está péssima. Olha. Dragão nunca errou. Só errou tudo. Gente. Eu nunca desconselho alguém a ver um drama. Porque eu acho que a pessoa tem que ter a sua própria opinião. Mas eu estou falando por causa da minha opinião. Eu achei Imortal Samsara muito chato. Foi muito difícil de terminar. Eu só terminei Imortal Samsara. Eu juro para vocês. Para fazer o vídeo falando mal com propriedade. Sabe? Eu falo isso no vídeo. Eu vi tudo para poder falar mal com razão. Entendeu? Porque, nossa. O drama não sai do lugar. O drama não anda. Meu Deus do céu. Não evolui. Sabe? O personagem secundário é o melhor. O peixinho lá. E o Mo, né? O Mo. Acho que era o nome dele. É o melhor personagem, gente. Sabe? Até o Shen fica meio apagado nesse drama. É bem complicado. Gente. Eu gostei desse drama aqui. Tecnológico diferente. Né? Aí falando. Imortal Samsara. Não consegui terminar. Eu acho que muita gente dropou. A Lu falando. Não gostou. A Lettana Maíra. Algum falso pegar. Topo reação. Também topo. Vamos ver se alguém vai pegar. Oi, Leila. Eu achava que era a única que tinha ranço de Imortal Samsara. Olha que eu gosto da Yangtze. Eu amo a Yangtze. Eu amo o Shen. Eu fui para o Imortal Samsara igual babando, assim, sabe? Igual cachorrinho quando vê uma coisa que gosta de comer. Eu estava desesperada para ver o tamanho da minha decepção. Assistam o meu vídeo. Está muito legal. A decepção está estampada na minha cara. Tainá. Imortal Samsara é chato demais. Eu falo que ele está chato demais. Não. Imortal Samsara foi muito chato, gente. Caraca, o drama não sai do lugar. Sabe? Lembra da barriga? Que eu reclamei lá no drama do dragão? Aqui não tem uma barriga. Aqui tem uma pança. Imortal Samsara tem uma pança. Porque você tem uma história principal. Aí eles jogam você para outro lugar. Aí começa, tipo, uma viagem. Uma trip no mundo mortal. Porque você está cagando para aquilo. Você quer ver a história do mundo dos deuses. Como é que vai resolver a treta ali, né? Deles ficarem juntos. Não. Aí você está lá. Estou numa cidade tal. Passeando para o lugar tal. Viajando pelo tal. Que inconsistente. A história não avança. Não anda. Não tem uma barriga. Como eu falei. Tem uma pança gigantesca. Daquela de cerveja. Sabe? Que é aquela dura. Enorme. Nossa, gente. É muito chato. Desculpa. Mas essa é a minha opinião. Sobre o Imortal Samsara. Tem uma pança. Né? Tainá. É. Yang Z. Insuportável. Imortal Samsara. Ali falando aqui. Pior que o Imortal Samsara está nas listas dos mais vistos. Bizarro. Vou esperar então tomar mais coragem para ver. Está porque era um drama muito esperado. Foi todo mundo sedento para ver ali. Porque, poxa aí. Yang Z. Drama de fantasia. Orçamento de milhões. Visual maravilhoso. O trailer era lindo. Né? E o drama foi um flop. Uma merda. Aí eu desce a pança. Né? Não tem uma barriga. Eu desce. Tem uma pança. Nossa. O drama não anda. Meu Deus do céu. Leila. É. Eu tinha até desistido de ver o drama com o Sheik. Porque eu só vejo ele sofrendo. Mas agora eu vendo os comentários. Vou ver outro drama com ele. Não. Pode ver. Ele não faz só sofrência, não. Bem. O Imortal Samsara era cortado para ser o melhor drama de todos os tempos. Algo deu muito errado ali. Sim. Algo deu muito errado. A Cris. Deu muito errado mesmo. Deu muito errado. O Raposo está apanhando por causa dela também. A Cristiane. Xai salvou. Nem o Xai salvou. Nem o Xai salvou.